Jornal de Mato Grosso, oferecimento, SIC Construção Construindo Ideias. Sim, a sua escolha em TV por assinatura. E Casa Domingos, há mais de 40 anos, uma casa de amigos. E além dos conselhos tutelares, diversas comarcas de Mato Grosso irão passar por reformas. Atendendo a uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, técnicos do TJ estão fazendo vistorias nas unidades judiciárias do Estado, como fóruns e juizados especiais. Os engenheiros do Tribunal de Justiça são os responsáveis pelo raio-x nas comarcas. Eles vão checar instalações elétricas, hidráulicas, segurança e até higiene. E as comarcas com os piores resultados terão preferência nas reformas. O objetivo desse trabalho era fazer, então, uma avaliação dos aspectos físicos das comarcas, das unidades do Poder Judiciário e também fazer alguma previsão já futura. Nós temos, então, algumas comarcas, algumas regiões que têm desenvolvimentos acelerados e processos representativos dentro dessas comarcas. E isso a gente vem levando em consideração também, porque isso influencia as construções. E foram muitas as anotações. No prédio já tombado do Juizado Criminal do Centro de Cuiabá, por exemplo, o piso de taco está solto em quase todas as salas. Além disso, portas, janelas e cadeiras estão se perdendo. E esses não são os problemas mais graves encontrados pelos engenheiros. Nós temos a questão da acessibilidade do prédio, porque cada coisa que vai ser feita aqui, não pode ser feita mudança, porque ele é um prédio tombado como patrimônio histórico. Então, nós não temos um elevador, nós não temos rampa. E, além da dificuldade de ter o lugar para adaptar isso, teria que passar por um estudo, ser feito um projeto cuidadoso, para não tirar as características do prédio. Já o prédio do Fórum de Cuiabá precisa apenas de alguns reparos, já que foi entregue há apenas seis anos. Precisamos readequar o nosso estacionamento, porque hoje nós temos um fluxo muito grande de jurisdicionado diariamente, recebemos 1.500 pessoas, e ainda temos trabalhando aqui dentro da nossa estrutura 700 pessoas, entre magistrados, servidores, contratados, estagiários, terceirizados. Então, nós vamos precisar readequar o estacionamento interno e também o estacionamento externo para atender tanto os jurisdicionados quanto os que trabalham internamente aqui no Fórum. Além dos aspectos físicos, a equipe irá também anotar toda a movimentação processual da comarca ao longo dos tempos. Além disso, quer saber também a quantidade de pessoas atendidas. Todas as 79 comarcas do Estado serão inspecionadas e o relatório será finalizado em agosto, para depois ser encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça.